Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Bastidores da Família Neto Teve comemoração do Dia dos Pais na mansão do Lucas Neto Ele mostrou como foi esse dia especial junto com o Luke E você? Como passou esse Dia dos Pais? Fale pra gente nos comentários e deixe um like no vídeo Se inscreva no canal se ainda não é inscrito E ative as notificações de vídeo no sininho Uau! E ative as notificações de vídeo no canal E até a próxima!